Estamos aqui em Nova Era, registrando a ponte Governador Valadares, muito interessante essa ponte, onde os veículos passam do centro para o bairro. E aqui a placa, Ponte Governador Valadares, 13 de 5 de 1940. Maravilha, muito bacana. A consolação também está registrando. E, do lado de cá, o rio. O rio hoje está um pouco cheio, por causa das chuvas, e também muito bacana. Está aí, um pouco de Nova Era para nós. Ponte dos Arcos de Nova Era.